Ele é do povão E Josinaldo Porto vai trabalhar de verdade Vai fazer o melhor por nossa cidade Lutar pra sua terra, ter mais felicidade Ele é meu vereador e todo mundo sabe Que Josinaldo Porto vai trabalhar de verdade Vai fazer o melhor por nossa cidade Lutar pra sua terra, ter mais felicidade Josinaldo Porto, o nosso vereador 55, 6, 7, 8 Ele é do povão e já mostrou trabalho Nessa eleição com Josinaldo eu tô fechado Ele é capaz, é meu vereador Eu vou confirmar, eu voto com amor Trabalhando na cidade, humildade e respeito Com Marcos Freitas e Moisés Esse time tá perfeito, porque não aprovou E eu voto assim 55, 6, 7, 8 Digito sim Ele é meu vereador e todo mundo sabe Que Josinaldo Porto vai trabalhar de verdade Vai fazer o melhor por nossa cidade Lutar pra sua terra, ter mais felicidade Ele é meu vereador e todo mundo sabe Que Josinaldo Porto vai trabalhar de verdade É fazer o melhor por nossa cidade Lutar pra sua terra, ter mais felicidade 55, 6, 7, 8 Josinaldo Porto, o nosso vereador E para prefeito, Marcos Freitas Vice Moisés Leal É 55 55